Música Nessa terça-feira, 9 de maio, a Assembleia Legislativa converteu em lei as medidas provisórias enviadas pelo Executivo que instituem a reforma administrativa do Governo do Estado. O projeto reuniu em apenas uma proposta as medidas provisórias 257 e 258 de 2023 que tramitaram na Lesc desde o início de março e prevê a criação de quatro secretarias de Estado como destaca o líder de governo, o deputado Edilson Massouco. Dois cargos talvez possam representar o dobro da arrecadação. Vamos falar aqui de Secretaria do Planejamento. É possível acreditar uma empresa, um governo, não ter uma Secretaria de Planejamento. Então, planejamento é tudo. Quem não planeja não chega no fim do governo. O governo tem que iniciar aos poucos e ir implementando as suas políticas dentro do seu plano de governo para chegar no fim do governo realizando um grande governo. Vamos falar aqui de Secretaria de Turismo. o Criado de Secretaria de Turismo, o Estado de Santa Catarina é muito forte no turismo. Nós precisamos realmente fazer, ampliar tudo isso e dobrar a arrecadação. Só tem um meio, dar um choque de empreendedorismo no Estado de Santa Catarina, investindo forte em turismo, em tecnologia, em planejamento, enfim, em todas essas formas para ter mais arrecadação. Essa é a única forma de nós melhorar a nossa infraestrutura, melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa educação. Estou muito feliz, estou muito contente por estar na liderança do governo. O projeto foi aprovado por unanimidade, 33 votos. Essa casa, os deputados entenderam a importância. O projeto veio para a Assembleia Legislativa e teve a colaboração, teve a participação do Legislativo. Embora aprovada por unanimidade, em plenário, o deputado Matheus Cadorim do Novo apresentou um requerimento subscrito pelos deputados Antidio Lunelli, Mário Mota e Luciane Carminati, solicitando a votação do artigo 49 em destaque, ou seja, independente do restante do projeto. É um instrumento que nós temos direito de solicitar uma avaliação à parte. Foi feito esse requerimento, colhemos as assinaturas necessárias e houve então um debate dos deputados, dos colegas, para a votação em separado ou manutenção dentro do substitutivo global. E, no final das contas, a maioria aprovou o artigo que dá um incremento de cinco vezes de indenização para os militares que trabalham na Secretaria da Casa Militar. O deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, fez um balanço sobre a tramitação do projeto na Casa. Fazemos uma tramitação célere a este projeto, que é um projeto que permite com que o governador do Estado de Santa Catarina imponha o seu jeito de governar o Estado catarinense através da sua equipe.